Olá, meu nome é Douglas, eu sou coordenador do curso de Direito de Atenas, eu sou pai e advogado. Eu sempre verifiquei durante o exercício da minha profissão uma correlação existente sobre a questão de ser advogado e de ser pai. O cliente quando nos procura, o cliente ele vem buscar algum tipo de segurança porque ele não tem conhecimento técnico para que a gente proteja ele, para que a gente dê segurança para ele. E o pai, nós no exercício de pai também temos a mesma função de trazer essa segurança para o nosso filho, trazer o filho para perto de nós. Então, essa similitude, essa semelhança entre ser advogado e ser pai é totalmente verdadeira quando a gente busca, então, a semântica, o significado dessas palavras. Então, para hoje, eu gostaria de desejar a todos os pais um feliz dia dos pais e para os advogados no exercício dessa nossa função tão nobre de buscar realmente o direito, a justiça e sermos advogados que realmente a gente busque no dia a dia essa vontade e esse bem-estar social além de trazer ele uma melhor educação para os nossos filhos. Então, eu desejo aqui um feliz dia dos pais e um feliz dia do advogado para todos nós. E que nossos dias sejam melhores dia após dia.